Eu hoje acordei, tão triste a chorar Pois o que sonhei, terminou ao acordar Eu vi o meu amor, voltando aos braços meus Sentindo o calor, daqueles beijos teus Mas foi um sonho, que chegou logo ao fim E uma tristeza, eu senti dentro de mim É triste saber que foi, um sonho que passou Pois o meu amor, para mim, não mais voltou Oh, não mais voltou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas foi um sonho, que chegou logo ao fim E uma tristeza, eu senti dentro de mim É triste saber que foi, um sonho que passou Pois o meu amor, para mim, não mais voltou Não mais voltou